O Ministério da Administração Estatal realiza o workshop da Autoridade do Município com a execução do Orçamento Geral do Estado. Diretor Geral da Administração de Finanças e o Ministério da Administração Estatal Agostino da Costa, até tem objetivo o workshop do Dirigente Direção Cira até com o processo de execução do Orçamento e a base. Em espera com as atividades de ajuda do Dirigente Cira, Atu Jere Orçamento Estadu, do Irplanu Asang Anual Tinan Rihunrua, Runo Loresinrua. Atu J planes de助 состояниi do Educare, bem a base. Atu Jare, na UFIT, atu Jare, na UFIT. J pose aesse da Routabilidade do Turbohin Micro Babies no doubt da Cira O segundo ano, a atingirta taxa de jogos de atingirta de atingir na mesa de atingir na mesa de deves. Nós temos o seu empregomaan de atingir. Hoje nós temos a implementação do programa. Nós temos a atingir. O presidente de Autoridade Municipal Mera, Eusebio Salsinha, afirma o workshop é importante que os participantes têm e o deveres de uma grande dificuldade do serviço. A gente tem que aprender, aprender, capacitar. A gente tem que aprender, aprender, capacitar.